Seguindo aqui por um tópico que eu acho que é importante quando se fala de rendimentos, é a questão da pessoa entender que depois de um determinado período, a tendência é que esses rendimentos se acelerem, né, Gé? Eu acho que é importante falar isso para todo mundo. O começo, como você falou, são centavos, são pouquíssimos reais, mal paga, como você brincou aí, um caputino. Mas aí vai chegando uma hora que isso vai se acelerando. Você pode falar um pouco? Acho que é importante isso. Eu tenho engatilhado para publicar na série Filosofando um vídeo sobre esse tema, de você começar recebendo centavos e você vai terminar recebendo milhares de reais. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo porque eu quero que vocês assistam. Então, eu vou mudar a analogia, né? Eu vou falar da analogia que está no Cultivando Rendimentos também. Tem um capítulo aqui que fala sobre zona de arrebentação. Quem mora perto da praia sabe que as ondas que chegam na areia, elas passam pela zona de arrebentação e quem está na praia, vai pescar, por exemplo, tem que atravessar essa zona de arrebentação para poder lançar o anzol ou jogar a rede, né? E se você observar bem como os pescadores e os surfistas fazem, né? Eles nunca pegam a onda de 90 graus, porque se você remar contra uma onda a 90 graus, ela vai te trazer de volta para a praia, tá? Então, tem pessoas que elas querem acelerar o crescimento da renda, elas economizam tudo, até no papel higiênico para poder colocar tudo no mercado. Elas estão remando contra a onda, tá? E aí ela vê que em pouco tempo ela vai cansar, porque isso não é uma coisa equilibrada. Você também não pode ser a pessoa que deixa a onda te levar, né? Como diz o pagodeiro, deixa a vida me levar, deixa a onda me levar, porque a onda vai te levar sempre para a praia, tá? Então, o que os pescadores fazem nos seus barquinhos? Eles vão navegar em diagonal. Eles não pegam a onda de frente, eles pegam a onda de diagonal, porque eles conseguem vencer a onda e sair da praia. Ou seja, você equilibra aquilo que você economiza no seu mês, junta com o seu rendimento, e assim você vai chegar num patamar de águas do mar aberto, tá? Onde vai ficar mais fácil para você fazer a sua pescaria, e aí vem muito mais peixe na sua rede, tá? Esse tempo, ele é variável para cada um. Algumas pessoas conseguem vencer essa zona de arrebentação em dois anos, outras em seis meses, outras levam cinco anos, mas depois disso, começa a fluir muito mais rapidamente, tá? Isso é perceptível. Não falo da boca para fora, porque eu estou passando por isso. Eu já passei por isso, e agora estou vendo o meu rendimento acelerar cada vez mais, tá? E isso dá uma tranquilidade para a gente, para a gente poder trabalhar sem se preocupar com essa retaguarda, porque ela já está bem sedimentada, e isso traz benefícios.